Esquentei ela aqui bem muito E aí você faz no fogão, né? Porque aqui o fogão não serve como é o negócio Não tem fogo Aí aqui eu vou esquentar de um véu Parece a zoada de um avião, né? Passar aqui as meia horinha fazendo Olha, mais um pouquinho e pingar com o alumínio Eita porra! Aí depois essa colher tá quase em ebulição Já tá bom, já tá queimando as beiradas Ele faz a graça dele no creme, né? No creme brulê Eita misericórdia! E depois deixa a colher quase liquefazendo de tão quente do lado da mesa Depois, claro, foi provar o creme brulê Com a colher E eu vou cantar a música de Amelie Poulain e nós vamos quebrar a casca do creme brulê Olha, que delícia! Eu vou experimentar Ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa Bichinho, coitado, quase entrou pra dentro do cu Sumiu pra sempre com essa colher satanizada Olha, chegou a entortar Ah, tem a rio satanal! A que eu já tá aqui, tô te misc...